Artigo 10, alíquotas do IPVA. As alíquotas do IPVA são 4% para veículo automotor não especificado nos demais incisos desse artigo. Então, 4% vai ser a nossa alíquota residual. Se não tiver especificado, vai ser 4%. 3% para furgão, caminhonete de cabine simples, exceto a estendida. 1% para veículo destinado à locação de propriedade de pessoa jurídica, jurídica, que preencha pelo menos um dos seguintes requisitos. Então, vai ser 1% destinado à locação de propriedade de pessoa jurídica, tem que preencher pelo menos um, pelo menos um dos requisitos. Exerce atividade exclusiva de locação, devidamente comprovada nos termos da legislação tributária. Alfira receita bruta com atividade de locação de veículos, que é presente no mínimo 50%, 50% de sua receita bruta total, de sua receita bruta total, mediante regime especial de tributação concedido pela Secretaria do Estado da Fazenda, na forma e nos prazos e nas demais condições estabelecidas em regulamento. Então, 1% para aquele veículo destinado à locação de propriedade de pessoa jurídica, que tem que preencher pelo menos um desses requisitos das linhas A, B, C e E. 1% para ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão, trator e aeronave. Então, 1% ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão, trator e aeronave. 2%, 2% para motocicleta, motoneta, triciclo, quadriciclo, ciclomotor. Então, 2% motocicleta, motoneta, triciclo, quadriciclo e ciclomotor. 3% para embarcação, 3% para embarcação, olha só, e a aeronave aqui no 1% em cima, tá? 3% para embarcação, aeronave 1%, junto com ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão, trator. 2% para automóvel de uso misto e veículo utilitário que possua autorização para transporte público rodoviário de passageiros, comprovado mediante registro no órgão de trânsito da categoria de aluguel. Então, 2%, 2% para automóvel de uso misto e veículo utilitário que possua autorização para transporte público rodoviário de passageiros, comprovado mediante o registro, comprovado mediante o registro no órgão de trânsito da categoria aluguel. 0,5%, 0,5% para caminhões destinados à locação, 0,5% de propriedade de pessoas jurídicas que utilizem, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 500, 500 veículos registrados no Estado, destinados exclusivamente à locação, mediante regime especial de tributação concedida pela Secretaria do Estado da Fazenda, na forma e nos prazos e nos demais condições em regulamento. Para o efeito do enquadramento dos veículos nas alíquotas de que trata esse artigo, serão observados subsidiariamente o que está nessa lei federal aqui, que institui o Código de Trânsito Brasileiro e nas normas do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN. Parágrafo 2º, disposto nos incisos 3 e 9, aplica-se também a veículos destinados à locação que estiverem na posse de pessoa jurídica, pessoa jurídica, nele referida em virtude de contrato formal, contrato formal de arrendamento mercantil ou propriedade fiduciária. Vamos ver, então, os incisos 3 e 9. Inciso 3, 1%, 1% para veículo destinado, para veículo destinado à locação de propriedade de pessoa jurídica, que preencha pelo menos um dos requisitos que a gente já leu. E o 9, aquela alíquota de 0,5% para caminhão destinado à locação de propriedade de pessoa jurídica, que utilize no mínimo, no mínimo, no mínimo, 500 veículos registrados no Estado destinados exclusivamente, exclusivamente à locação, mediante regime especial de tributação, concedido pela Secretaria do Estado, na forma nos prazos e nos demais condições estabelecidas em regulamento. Então, nesses dois incisos que a gente acabou de ler, aplica-se também a veículos destinados à locação que estiverem na porta de pessoa jurídica, nele referido em virtude de contrato formal de quê? De arrendamento mercantil ou de propriedade fiduciária. Na hipótese de que se trata do inciso 3º do CAPT, caso o veículo automotor seja alienado, será devido à complementação do valor do imposto, calculado pelas alíquotas previstas nos demais incisos, de forma proporcional ao número de dias restantes para o fim do exercício, observadas as condições previstas em regulamento. Então, nesse caso aqui do inciso 3º da alíquota de 1% para veículo destinado à locação, propriedade de pessoa jurídica, que preenche os requisitos que estão aqui nas linhas A, B e C, nessa hipótese, caso o veículo automotor seja alienado, será devido à complementação do valor do imposto, calculado pela alíquota prevista nos demais incisos do CAPT, de forma proporcional ao número de dias restante para o fim do exercício.